Fala galera, bom dia! Pessoal, estou aqui finalmente conseguindo gravar alguma coisa para vocês aqui em Búzios, sozinho, o Super Toddy já foi embora, já fiz muita coisa aqui, já briguei, já fui na praia, já fiz live para vocês, já comendo pizza, já passei por aqui, passei mal, passei muito mal, estive botando óleo grande aí na minha pizza, então fiquei mais ou menos aí uns três dias sem fazer nada, só deitado aí me recuperando e também está chovendo bastante por aqui, mostrar para vocês aqui, eu estou chegando agora aqui na piscina do condomínio, porque eu estou indo para a praia, olha só. Aqui tem banheiro, aqui é piscina de criança, aqui é a piscina que é muito boa, aqui tem sala de jogos, aqui tem churrasqueira, mas ali na frente tem uma quadra de tênis, aqui tem totó, sinuca, aqui tem ping pong, e cara, eu estou meio tímido aí para fazer essa gravación, porque eu ainda estou até meio baleado, cara, porque eu passei muito mal, né? Nem gosto de ficar falando que eu passei mal, não, porque aí quem botou o olho grande e fala assim, ah, viu? Pegou, pegou. A verdade é que eu sou muito fraquinho, assim, quando a gente viaja, começa a misturar um monte de coisa, né? Eu comi pizza, no dia anterior, né, com a galera em live aí, com um borgonzola, no dia seguinte eu comi peixe, não é uma mistura muito legal aqui, a quadra de tênis, a quadra de futebol, tênis que eu jogava, né, quando eu era mais novo, lá onde eu morava, só que depois que eu arrumei aquele problema lá na cisterna do prédio, cara, o meu braço não funciona mais. Era para eu ter feito uma fisioterapia, eu acabei não fazendo, e eu nem sei se dá certo fazer ainda. Pessoal, eu estou indo para a praia aqui, eu vou mostrar para vocês aqui todo o caminho da praia, porque é muito pertinho, condomínio aqui, a gente fica na praia rasa, que, cara, para mim é... De todas as praias, assim, que eu vi de Búzios, ela não é mais bonita, né, mas é a melhor porque tem a água mais quente. Todas as águas aqui de Búzios, Cabo Frio, esses lugares, é tudo glacial, tudo glacial. E essa praia aqui, cara, a água é perfeita, 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 perfeita. Você pode vir a hora que você quiser, que a água vai estar quentinha. E tem uma outra praia também que eu gosto, que é a Praia do Forno, que a gente foi ano passado, mas esse ano eu não consegui ir, então eu vou lá dar um pulinho antes de começar a nossa mensagem motivacional. Agora aqui, ó, acabei de sair do condomínio, não vou falar o nome do condomínio aqui, eu e vocês, que vocês vêm aqui armados, querem me dar tiro, aí querem brigar comigo, querem me bater, vai apanhar, né, vai apanhar, porque apesar de eu ser extreme, eu sou brigador de rua. Então eu saí do condomínio ali, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, né, porque nesse modo aqui não dá pra mudar a câmera. Ali na frente já é a praia, né, então a melhor coisa que tem na vida, né, é você poder ir pra praia assim, chinelo, sem nada. E eu só tô trazendo o celular, porque eu tô gravando esse vídeo aqui pra botar a inveja em vocês. Quem invejaram o meu... a minha pincel, eu fiquei fudido, só por isso. Pra gente começar a nossa mensagem devacional. Eu vou só pausar aqui, porque tem muito carro aqui e talvez o som fique ruim. E também pode ser que eu tente atravessar aqui e seja atropelado. Aí vocês vão ver e vão rir também. Então já 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 volto. Voltando, galera. Então eu atravessei a nossa ruim aí, o único ponto de perigo que tem pra você. Mas dá pra vir com criança, tranquilo, cara, tranquilo. Ó, óculosão da Aviator. Você só consegue comprar lá nos Estados Unidos, só é vendido pela Força Aérea Americana. Um amigo do meu pai que deu pra ele. E eu peguei o óculos. Pra mim, é claro. Bom, pessoal, ano passado eu fiz um vídeo pra vocês, mais ou menos igual a esse, né? Aqui nessa mesma praia, falando, tentando passar uma ideia pra galera de como vale a pena você juntar dinheiro, né, cara? Pra quando você quiser fazer alguma coisa, você não ficar preocupado. Porra, vai faltar dinheiro, vai... Aqui, choveu pra cacete, ó. E aqui tem sido assim, cara. Tem chovido muito, mas o sol fica indo e voltando, indo e voltando. A praia já tá ali na frente, ó. Né, então eu não sou um cara que gasto muito, né? Embora aqui eu tenha gastado bastante dinheiro, até porque, porra, passei mal. A bateria do meu carro deu problema, né? Quando eu fui fazer o lance lá com o Nilo, ele falou assim, Pô, cara, ou a bateria ou o alternador do teu carro tá com problema. Essa porra vai parar. Falei, vai parar o cacete, pô. Vai parar. Pô, essa porra é a Honda, pô. Honda não dá problema. É só trocar óleo. Pô, fui ligar o carro aqui e o carro... Não ligou. Aí era a bateria e gastei um dinheirinho de bateria. Pô, aí o Super Todd, pô, compra um carro elétrico igual o do Fafá. Falei, não, pô, carro que não deixa tu dirigir? Tá maluco, pelo menos o meu carro deixa eu dirigir. Aí... Então, gastei uma graninha, né? Mas nada que vá me desfalcar, porque eu tô sempre preparado pra isso, né? Quando você junta uma... Deixa eu pegar aqui com o celular, que o meu braço já tá danificado. Vou pegar assim. Meu braço já tá danificado aqui, eu não consigo ficar com ele há muito tempo. Levantado. Então, você junta o dinheiro, né? E quando você quer fazer qualquer coisa que seja, uma viagem... Qualquer coisa, cara. Você não vai ter problema, né? E... Bom, no ano passado, em 2023, a minha carteira, que não é nada... É uma carteira no... Foda-se, né? Investimento, foda-se. Eu pego e fui comprando ação desde 2008 e todas as vezes que eu vendi eu me fodi. Cara, a praia está incrível. Nunca vi essa praia assim. Nunca vi essa praia assim. Vou até ligar pra minha mãe aqui, pro bolho, porque não tem nenhuma ondinha. Geralmente, ela tem uma ondinha, né? Dessa vez, não tem nenhuma ondinha. Eu não sei nem se o vídeo tá ficando bom nesse modo, né? Que eu tô gravando no modo retrato. Acho que eu vou até encerrar o vídeo aqui no modo retrato. Vou botar no modo normal, porque aí eu posso alternar a câmera. Vamos fazer isso agora. Ah, aqui, ó. Olha como é que tá essa água. Deixa eu ver assim. Dá pra ver que a maré tá alta. Olha isso. Olha lá embaixo. Uma mulherada, né? Uma mulheria. Provavelmente deve estar quente, né? Porque a água tá sempre quentinha aqui. Deixa eu ver? Puta que pariu. Não, hoje mudou. Nossa senhora, hoje tá demais. Me fudeu. Não, hoje só porque eu falei que ia trazer vocês aqui na praia quentinha. Criançada. É, você queria? Então pronto. Fica no assunto um pouquinho pra eu ver tudo. Cara, essa praia aqui é maravilhosa. Daqui a pouco eu vou entrar aqui com certeza. Criançada feliz. Cara, aqui faz umas ondinhas de vez em quando. Pô, tem que ver o bolho pegando onda já no bodyboarder. O bodyboarder. Né? E vamos lá. Deixa eu virar aqui de novo pra continuar a nossa conversa. Então, vamos pra cá. Pra cá é melhor. Por causa do sol. Então, a minha carteira, ela rendeu no ano passado inteiro, cara, salvo engano, uns 35%, alguma coisa assim. Contando fundo imobiliário, ação, ação nos Estados Unidos, BDR, tudo que eu tenho, né? Rendeu mais ou menos isso. Isso porque eu venho mantendo uma estratégia que também seja das melhores, né? Porque eu tenho uma quantia considerável até em fundo imobiliário que poderia estar investido em ação, né? E isso me retornaria bem mais, né? Então, aquela parada que eu falo pro pessoal, cara. Caralho. Começa a investir. Porra. Tá esperando o quê, maluco? Não é possível, cara. Caralho, quantos anos você segue a porra do canal? Olha a desculpa que você tá dando, entendeu? Porra. Quando você tem uma quantia bacana investida, porra, você recebe aí, porra, uma bolada na Petrobras, do Banco do Brasil. Aí você reinveste. Aí você fica mais seguro. Porra, esse dinheiro aqui do meu trabalho, ah, eu vou usar pra viajar. Ah, eu vou usar pra comprar uma placa de vídeo pra mim. Porra, eu vou fazer o que eu quiser, tá ligado? Porque você tem a segurança de que, além do teu trabalho, tá entrando outra coisa. E até que vai chegar um momento que é certo, que vai acontecer, né? É certo que você receba mais dentro da Bolsa do que do seu próprio trabalho, né? Então, você vai dividir ali os dividendos, só de dividendos que você ganhou no ano, né? Pela... tá aparecendo aqui alguma mensagem na tela, não tô conseguindo ver. Você vai dividir os dividendos que você ganhou no ano pela quantidade de meses e você vai ver que deu mais do que você ganhou no seu trabalho. Cara, o que vai fazer isso aí é você manter a constância e o tempo, né? O tempo. Eu falo pra vocês aí, fica, caralho, Balta, velho pra caralho, filho. Quando você piscar o olho, você tá aqui, ó, com a barba branca já, entendeu? Então, não dá mole, quanto mais novo, melhor, né? E o resultado é somente, é a certeza de que a sua vida vai ficar muito melhor pra que você possa juntar as pessoas que você gosta em alguma época do ano, né? Porque nem todo mundo pode sempre, como um streamer de extremo sucesso e renome, como eu. Mas você junta as pessoas e vem passar um mês, alguns dias, num lugar bacana. Cara, é pra isso que você trabalha, pra aproveitar as coisas, pra aproveitar as pessoas. E pra mim, pra mim, não tem nada melhor do que isso, cara. Cara, é... eu fiquei meio chosco aqui alguns dias, né? Porque eu passei mal e eu odeio, 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 odeio passar mal. Acho que tá acabando, que já era, que eu vou partir dessa pra melhor. Mas graças a Deus passou e agora eu levantei de novo. Pena que o Todd teve que ir embora, né? Ela trabalha lá nos piores locais do Rio de Janeiro, tava precisando dela. Mas, cara, é... só os dias que a gente ficou aqui também já foram muito bons. E eu agradeço a Deus a oportunidade, cara. Deixa eu virar aqui mais uma vez a câmera pra vocês verem a praia. Olha aqui, galera, esse lugar. Olha isso. Simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Se hoje tá gelado desse lado aqui, do outro lado lá, filha, ai... É, tipo assim, tá gelado pra mim que sou fresco, né? O Super Todd acha isso aqui tranquilo, tranquilo. Meu cunhado, então, tá nem aí. Bolho, então? O Bolho que falou uma vez que a água tava... O glacial, aí o casal fitness correndo. O Todd sempre fala pra mim que vai fazer e nunca faz. E outra parada aqui, galera. Aqui em Búzios só tem gente bonita, cara. Deixa eu virar aqui de novo. O arceio aqui só o não-prime, né? Porque, cara, se você for lá pra Rua das Pedras, então... Aqui em Búzios, cara, é o último lugar que dá pra você vir do Rio de Janeiro que ainda não foi contaminado pela Carioquice, né? Porque, ó, Cabo Frio acabou, cheio de bandido. Arraial do Cabo acabou, cheio de bandido. Rio das Ostras acabou. Barra de São João. Todos esses lugares da região dos lagos, cara, acabou. Acabou, acabou, acabou. E aqui em Búzios é o último lugar que você ainda tem um esquício de humanidade, né? Que dá pra você vir tranquilo com a sua família, curtir umas pessoas, conhecer pessoas novas. Passou barato aí, pegar as Argentinas. A Argentina foi cheia de problema fiscal lá. Aquele cara liberal maluco lá que tá fudendo a Argentina, tirando a Argentina da mão dos comunistas. Tava tudo dando certo lá. Entrou um cara liberal e acabou com a Argentina uma semana. Então, as Argentinas vêm pra cá, né, sem muito poder de compra. E você é sub-brasileiro, né, com bala na agulha, investidor. Viu aqui no canal Rodrigo Baltar Como Investir. Vai conquistar aquela Argentinazinha, né? Então, o cara aqui é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Pô, você pode andar aqui na cidade. Tudo bem, teve um caso aí do maluco que porra... Pegou 15 anos por estupro, foi solto e veio aqui pra Búzios e matou uma Argentina. É uma pica. É só no Brasil mesmo, né? O cara pegou 15 anos e foi solto. Progressão de pena. Não, estuprou, mas não vai estuprar, mas não. Foi lá e matou a mulher. Saiu e matou a mulher. Só no Brasil. Então, aqui, pelo menos você pode andar tranquilo. Não tem uma casa aqui abandonada, cara. Acho que essa casa tá abandonada. Olha aí, ó. Aí, a casa aí que eu vou ficar aqui mesmo, surdo. Ficar aqui mesmo. Né? Pegar pra mim. Pô, como é que deixa uma casa dessa assim, né, cara? Na beira da praia, toda destruída. Queria olhar um terrenão dele. É, eu até falei com o cara da... Que veio botar a bateria no meu carro. Falei assim, pô, eu penso em vir morar aqui e tal. Ah, isso aqui enjoa e tal. Realmente enjoa, né, cara? Mas lá no Rio de Janeiro também enjoa. Lá já tô enjoado. Tiro pra caralho. Perigo, engarrafamento, né? Aqui, pelo menos, você tem uma praia tranquila. A Rua das Pedras lá, pô, é um lugar muito bacana. Cheio de restaurante maneiro. Né? É, tudo muito caro. Tudo muito caro. Mas pra você que é investidor, que vintou dinheiro, aplicou, sabe que você não vai ter problema com grana e que você vai poder ir aqui estar tranquilo durante pelo menos um mês, né? Que você merece. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Tem a mensagem que fica aqui pra gente mais uma vez no nosso canal, segurando aqui o meu braço, porque o meu braço tá sinistro. É, cara, invistam os dinheiros de vocês, né? Não percam o tempo platinando games. É, o tempo que você tá platinando games aí, pô, ajuda uma forma de ganhar mais dinheiro. A não ser que o jogo seja muito bom mesmo. Você não vai querer ser o platinador master, porque ninguém tá ligando pra essa merda. E a Yawa tá bastante negada, né? E é isso aí, cara. Estúdio é uma forma que você investir a tua grana pra você poder aproveitar mais, poder aproveitar isso aqui, cara. Porque, ó, não é tão caro assim, não. Não é nem caro. Dá pra fazer uma vez por ano tranquilamente. Vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal. Um grande abraço e a nós estamos juntos. Eu vou lá aproveitar minha praia. Até a próxima. Até a próxima. Pula. E aí